Música E você possui diploma de graduação em direito, ciências contábeis, administração, economia, informática. Magistério ou estatística, agora você pode ingressar na carreira de oficial do exército. Candidate-se à escola de administração do exército e em 10 meses você será declarado primeiro-tenente. Inscreva-se já. Amanhã, Monty Python e o Cálice Sagrado. Na verdade eu sou um cavaleiro da tábua redonda. A lenda do rei Arthur. Um, dois, cinco. Três, senhor. Três. Contada com muita irreverência. Mas não façam isso. Eu fiz voto de castidade. Volte já pra cama. Monty Python e o Cálice Sagrado. O humor do tempo das cruzadas. No Festival da Primavera. Amanhã, depois de Araponga. Oferecimento Antártica. Cerveja tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Meu bem, meu mal. A chegada de Valentina, a irmã de Dom Lázaro. Você vai cuidar da Venturini dos Ainers. Jéssica, uma jovem rebelde. A filha que Ricardo Miranda não consegue dominar. Me casei no cartório em Pirassunú. Sua maluca. Calma! Eu não acredito que você tenha feito uma coisa dessas comigo. Meu bem, meu mal. Quinto capítulo, amanhã, depois do Jornal Nacional. A Globo 90 é nota 100. Talvez eu possa ajudar ela, né? Mentira. Eu já disse, eu não parei parte do assassinato. Pra mim, está bem. Você me trouxe até aqui. Eu continuo nessa trilha e encontro o caminho sozinho. Espero que ele mate você. A Globo 90 é nota 100. A Globo 90 é nota 100.